Então, aqui temos uma requalificação de uma via que estava em péssimo estado, talvez as piores dentro da cidade de Orém, e que foi elaborado o projeto, está em condições de se iniciar a obra, como já se iniciou, como podem ver, em prazo de questão penso que cerca de 4 meses, e que prevê a requalificação da plataforma, iluminação pública, imobiliário urbano, adequada para o local que é, esperando que, e pedindo também a compreensão dos moradores, para o qual também encontramos uma alternativa de estacionamento durante o período que não podem utilizar as suas garagens, por força da intervenção, aqui bem ao lado, e esperando que os prazos possam ser cumpridos para que no início do próximo ano possamos ter a rua totalmente requalificada, que também vai incluir ali o cruzamento mais abaixo, que a ser um cruzamento complicado, também vai ter ali uma ligeira melhoria, dentro do que é possível, e pensamos que no início há mais uma intervenção dentro da cidade de Orém que era necessária. Em termos de ruas, como é que se chama estas ruas? Esta é a rua Tenente Coronel Moreira Lopes, é a rua que está a ser intervencionada. Está? Então, aqui nas piscinas municipais de Orém, piscinas que foram inauguradas há 30 anos, e por isso estavam a precisar de uma intervenção, e foi feita aqui uma intervenção no valor de cerca de 600 mil euros, que visou sobretudo a eficiência energética. Colocámos novos painéis fotovoltaicos, novos painéis solares, e com isso também tivemos que reforçar a estrutura do edifício para poder aguentar com o peso desses painéis. Renovámos também muita da maquinaria existente na Casa das Máquinas, que também era importante fazê-lo, que tem como objetivo controlar remotamente as temperaturas da água, as temperaturas dos ambientes, tudo o que tem a ver com a piscina municipal. E, portanto, penso que foi um salto coaditivo muito grande que foi feito, ela esteve encerrada, como sabem, nestes últimos tempos, reabriu ontem, e penso que já com melhores condições para as pessoas usufruirem dela, porque é um equipamento, nós às vezes nem temos bem a ideia, mas é um equipamento muito utilizado, tanto no verão exterior como agora na parte mais de inverno, outono e inverno, o interior. Portanto, é mais um equipamento renovado que fica à disposição da população, sendo que, e temos essa consciência, ainda será necessário investir mais neste equipamento, não só em termos de requalificação e até, possivelmente, no futuro, quando houver também financiamento e quando tivermos condições para isso, intervirmos aqui de outra forma, nomeadamente com a construção de mais um tanque para crianças, que não existe aqui em Orem, e que também é muito procurado, e portanto, também é um projeto que temos também em carteira, e que será disponibilizado, será lançado quando houver oportunidade para isso. Em termos de investimento, quanto é que foi gasto aqui? Cerca de 600 mil euros, painéis, aquilo que eu acabei de dizer. Agora vão começar as aulas, a oferta da Câmara Municipal é que tem sido até o início destas obras? Sim, a piscina vai ficar disponível com horário diferente do anterior, porque anteriormente ela estava aberta o dia todo, agora vai estar aberta a partir das 14h30, não está aberta de manhã, também para otimizar aqui recursos humanos, e obviamente os agrupamentos têm o equipamento à sua disposição para fazer face também às aulas de acordo com os seus programas curriculares, e portanto podem utilizá-lo quando entenderem, desde que esteja disponível como é óbvio. A parte exterior terminou, encerrou agora, a época balnear, no ano que vem prevê algumas melhorias? Vamos manter o que temos em termos de piscina exterior? Como disse, nós temos um projeto para melhorar e para criar aqui mais um tanque e mais algumas obras de requalificação e essencialmente de requalificação. Na parte exterior, para já, não estamos a prever outro tipo de investimento, sendo que, também para dizer isso, este ano foi o ano desde sempre que a piscina teve mais afluência. Teve uma afluência, eu agora por acaso não dei aqui os números, mas sei que até agosto já tinha quase duplicado os valores do ano anterior, também se calhar por força das condições climatéricas mais calor, mas é um sinal interessante e importante, até porque os preços este ano aumentaram, mas isso não se refletiu em nada, antes pelo contrário, na afluência das pessoas aqui à piscina municipal. Uma das queixas é mesmo o preço ser alto. E por isso teve o dobro das pessoas dos anos anteriores.